Salve, salve, amigo nobre! Hoje tô aqui invadindo o canal do Renato porque, mano, a gente vai hoje fazer o maior projeto da minha vida, mano. A gente vai dar uma moto nova pro Renato. Pra quem sabe ano passado ele me deu uma R3, que foi a moto mais linda que eu já tive na minha vida. E hoje a gente vai retribuir ele com um grande sonho. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Eita, asqueira. Mano, o bagulho é louco, mano. Então, eu tô agradecendo a Deus. Mano, eu nem dormi ontem, eu tô... Minha mão tá... Eu tô tremendo, mano, então, vamos agora entregar. Pra você ter noção, eu não vou nem ligar ela. O jeito que a gente tirar daqui da van, ele vai dar a primeira ligada da moto. Caraca, mano. Ainda não vai ficar sabendo que moto que é? Só lá. Só lá. Só lá. Aqui, mano, aqui é sigilo total, mano. Nossa, mano. Nem eu tô vendo a moto direito, irmão. Caraca. Vamos fechar isso aqui e vamos lá agora dar a moto pro Renato, mano. Faz o que Deus quiser. E, mano, temos aqui a nova moto do meu irmão que eu estou dando de presente pra ele. Mano, ninguém viu ela aqui embaixo. Rossi, mais uma vez, nego, agradecer a você. Tamo junto, mano. E agora, filho? Vamos sequestrar o Renato porque ele não tá lá em cima. Nem os meus amigos viram. Nem o Bruno viram. Nem eu vi ainda. Então, vamos lá em cima agora chamar os moleques e mostrar a moto pra ele. Tá pega. Olha isso aqui. Tá pega. Olha o tanto de gente que tem. Nossa. Vai ser. Seguinte, rapaz, é aula. A moto nova do Renato tá ali embaixo. E agora... Não, eu comprei uma moto nova pro Renato e vou dar de presente pra ele agora de presente de aniversário. Quando a gente estiver cansado, né, que tá pegando a mão. Eu tô tremendo, velho. Você vai ter uma moto no seu irmão? Aham. Caraca. Que fim. A próxima é pra mim. Eu tenho que agradecer a cada um de vocês, que mano, vocês são minha família Não vai se contar um aluguel aí não Que é moto também, até hoje Eu tô realizando o sonho, mano, eu não tô dormindo faz uma semana pra poder fazer isso Então agora, vamos entrar no quarto do Renato Que massa Ó, vem cagados, já tem o saco preto e a gente vai ser com esse saldo Que moto que é? Ninguém sabe, tem hora que puxar o fã Duas rodas Duas rodas Vamos, vamos, vamos Ó, entrando no quarto do Renato Ó o saco Vai, vai, vai Vai, vai, vem Um, dois Vai, ó É, sequestra ele, sequestra ele Deixa comigo, parque Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Eu vou pegar Eu já vi a casa 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 nova Eu quero ver isso Ó, viado, deixa eu descer em casa Não, não tem dia Vai, vai, vai Cuidado Vai, olha, deixa eu descer Você não foi boiado naquele dia? Nossa, ela tá dando um monte de santo É, coisa boa, é, coisa boa Me levem escravos Ele vai cair em casa Ele vai cair no rio Ele vai cair no rio Era o rio Era o rio Na piscina Joga ele no ar Na piscina Na piscina Na piscina Tá bom, tá bom Não, não, vem, vem Tá cansado, Thiago? A gente tá pegando Vem aqui, ó, deixa o ladinho Me levem, eu já vi a casa nova, gente Vai, vai Não tira o saco Nossa, viado, eu tô perdido Levanta, não tira o saco Não levanta ainda Calma, viado Você tá pronto? Levanta aí Viado, nem com dieta O bichinho fica levinho Tá aí Tomei agora silêncio, rapaziada É ruim, desculpa, hein, galera Bate nele Esse vídeo aqui é o meu vídeo É minha câmera Eu tô com um negócio aqui Que você vai gostar muito Eu sei que eu ia ganhar o modo no aniversário E hoje é que dia? É meu aniversário Olha lá, esse aqui Eu tô tremendo É minha voz Mostra aqui, ó a galera que tá aqui Tira o saco da cabeça Não olha pra trás, tá? Topo Todo mundo aqui Rê, eu coloquei a moto No mesmo lugar que você colocou o R3 pra mim Com capa ou sem capa? Com capa Ninguém Ninguém aqui viu a moto Sério? Batidinha? Você é bem R1000, mano Você é louco Eu agradeço você Fica com o meu coração Mas por que você me deu a moto? Fica com o pessoal aí Porque o Renato O Renato, ele, mano Me ensinou tudo Que nem eu falei É um pai pra mim Tudo que eu preciso Ele me ensina Me ajuda pra caramba Ajudou todo mundo aqui É meu, é meu E hoje já tá 6 É, o Léo tá mais rico que todo mundo É Que sirva de exemplo pros meus amigos É É, oportunidade também Tá preparado? Ó, não tô Não tô Então vai ser o seguinte, ó Renato Deixa eu começar também Só pra mim ter uma gravação a mais Vem, Rê, ó Nossa, o meu avalho vai ganhar uma moto, gato Que isso? Ó 2021 tá instalado A sua é bem rodada aqui, a minha não Olha quantos quilômetros ela tem, Rê Olha quantos quilômetros ela tem É igualzinho, mano Nossa, eu já vou pintar de vermelho, mano 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 Não saia assim, pô Vai rodar o dia inteiro, hein Cânico Tem que ter ferramenta Já vai quebrar, já Vai quebrar, já Nossa, que novinho, viado Nossa, essa moto tá nova O olhar vai trazer no meu avalho a moto É, viado Olha, olha o escape dessa moto, mano Olha esse aqui Já tem 3.700 km rodado, mano Quem conseguiu essa moto aí, né Eu não gravei nada Eu tenho que ir me dar de novo Vem, eu acho que conseguiu essa moto aqui Deixa eu ver, eu quero ver a sua Olha só, tá me lavando, hein Olha, igualzinha, mano Olha isso Eu vou pintar a minha de vermelho Vou deixar só o cano Nossa, viado Não tô acreditando Agora eu sei o que você passou Eu coloquei no mesmo lugar da R3 Pra gente ter, mano, toda essa sensação E eu chamei todos os nossos amigos Ninguém aqui tinha visto essa moto ainda Mano, ganhou a moto no aniversário, mano Vocês já ganharam, infelizados? Eu nunca ganhei, ganhei o que é mesmo Meu irmão não me deu nada ainda, não Pô, esse aniversário Ai, gente Deixa eu ver, deixa eu avaliar O mecânico, ajuda a avaliar aqui O que você precisa? Deixa eu ver se já foi batido, se já caiu, não é Primeira vez Tá, a validade do senhor não sente Mas vamos olhar o tentinho, né? Primeira coisa, você olha aqui embaixo, ó Vê se já foi aqui, aqui não Olha o pedalista aqui, ó Olha o lado de cá Ó Essa aí, você pode tentar poder ser Bastilha original da moto ainda O pneu original da moto ainda É 3.700 km, viado Muito, mano, viu? Não será? Ai, já brinda um negócio ruim aqui Nunca pegou atrás de chão Viado, já pô, tá um grau, viado Já pô, tá um grau, mano Como que você? É a PS, mano Hoje, se a gente quiser, a gente foi pra jáquilha Bom, primeiro rolê da moto hoje? O J e o J no rolê Nossa, esse é o irmão G, mas eu vou fazer a minha de vermelho, mano Ó, bem, é seu presente A partir de hoje, você faz o que você quiser Que ano que é, que ano que é? 2018 2018 Do ano? 2018, 19 Do ano? Muito bonito É, é seu real, mano Não, vocês É linda no grau ou não? Faz sentido o que eu falei? Agora você falou Agora faz sentido o que eu falei Agora faz sentido o que eu falei Eu considero você como irmão, tá? Os invejosos Bom, galera, peguei minha câmera Agora que me avisaram que estava filmando com a minha câmera também Eu não sabia de nada Eu estava tocando violão no meu quarto quando eu fui sequestrado Sequestraram você, mano Mano, eu ganhei uma moto no aniversário Pra você ter noção, eu não ganhei nada do meu pai ainda Não é uma indireta, né? Mas não ganhei nada Não ganhei nada dos meus amigos ainda Mas calma que vocês têm até a meia-noite Certo? E espero que o presente seja também na altura, né? Mano, eu ganhei uma moto Mano, eu vou explicar a história agora pra vocês, galera É o seguinte Meu irmão, ele falou Uma vez eu dei uma moto pro meu irmão Uma R3, certo? E... E um dia ele falou que um dia ele me retribui por tudo que eu já fiz por ele Foi isso ou não foi, Gui? O conhecimento, tudo, tá ligado? E... tudo E aí ele falou que ia me dar uma moto Eu falei, Gui, eu quero uma XJ Por quê? O Thiago Thiago, vem aqui Mas Renato, você não tem uma XJ Eu vou falar a mesma coisa que eu falei Você não tem uma XJ? Galera, eu tenho uma XJ desde faz uns 5 anos Foi o primeiro Só, galera, a primeira vez que eu comprei minha XJ Ela tinha uns 60 mil caminhos rodados E minha moto nunca foi boa, né mano? Nunca É bom acelerador É duro Você vai, a passo que é bom Pisca Caio Pisca Caio Pisca Caio A lateral da moto voa no meio da 60 Meu irmão, eu falei assim, mano É ousadinha Sou feliz com ela Hoje ela é turbo A gente tá arrumando ela Mas eu sempre, tipo Eu sempre andei, às vezes, numa XJ assim igual essa, maciozinha Sempre falei, nossa Queria uma moto Uma XJ zerinha assim E aí, mano O Gui hoje realizou um sonho meu, mano A moto tá com 3.700 km rodados Hoje é meu aniversário Pra quem não sabe, tô fazendo Não importa 26 26 anos 26 anos 26 anos com o T30 Falou o trintão ali Não, eu tenho um cara de 22, mano Tem mesmo? 22, é ou não é? Ô louco, mano Ah, e o C? Pegou cheio, cara Nossa, mano, agora Nós tem que dar um rolê, cara É o seguinte, galera Então, vamos preparar aqui Dar um rolezão já com a moto Mas eu vou arrancar já esses retrovisor Já vou deixar uma piada Já queria deixar só o cano Mas não dá Não, deixei esse vídeo pra alguém fazer, cara Seu pai pediu uma traseira voltar Ó Mas é zero, mano Olha aqui Não, olha de novo aqui, galera Eu ganhei uma XJ6 de aniversário Com 3.700 km rodados, mano E é igualzinho do meu irmão, mano Agora ele tem uma moto igual, mano Só que é o seguinte Já falei pros caras, mano Eu vou pintar a minha moto Tá ligado? Eu gosto de uma moto diferente Eu vou colocar uma outra cor Já deixa aqui nos comentários Que cor eu posso colocar na minha nova moto É minha, né, Gui? É sua Vai ficar no meu nome, né? É só você assinar o documento que passou, né? Então já era, então É verdade A moto ela não é financiada Ela não é parcelada Ela tá quitada Quitada Nossa O Ross já agilizou tudo, mano É presente grego isso aí É, eu gosto de ter um irmão rico É, eu também Teco E aí, Teco? É o contrário, eu acho Não é não Mano Vamos dar um rolê, então, agora? Vamos dar um rolê? Galera, então eu vou finalizar esse vídeo aqui Ganhar o moto, mano Então, olha, eu vou finalizar o vídeo aqui Porque agora a gente vai dar um rolê de moto A gente vai numa época Mano, tem que dar o primeiro rolê Vai ser com o meu irmão As duas motos, mano Igualzinha, idêntica Foi meu presente de aniversário, tá ligado? Eu tava aguardando isso, mano Cara, eu ganhei... Mano, não sei se você tem noção Eu nunca ganhei um presentão no meu aniversário Até tem aniversário que eu nem ganhei presente Esse valeu por todos, hein? Chorou nada, pai Tem dia que você nunca me deu um bagulho de aniversário que eu lembro É ou não é, Dani? Vem aqui, fala dos meus aniversários Não teve aniversário que eu já cheguei nem a ganhar dinheiro Deu... dinheiro não Presente? Nada Já aconteceu? Você também O seu presente já tá comprado, só vou dar mais tarde Não, não, eu falei Teve aniversário quando eu ganhei presente É, não Como você também não Também não Mas valeu a pena esperar, viu? Eu espero também esse ano que o meu irmão... Putz, você ganhou uma moto, você ganhou um Fusca Você quer uma o que, menina? Você quer minha alma? Estou escutando os dois, não dá uma... Ah, entendi Né, Gui? O próximo sou eu, né? O próximo é a Dani O que é? Será? Eu vou ver o que ela quer então Não, mas parabéns Eu tô nervosa É uma coisa que você queria Você tem uma louca Mano, eu vou comprar o OXJ É, eu falei Eu não vou precisar mais Porque agora eu tenho uma de 3.700 caminhos rodados Deixa nos comentários que vocês acharam o meu presente Me pegou totalmente de surpresa E deixa também aí É... o feliz aniversário pra mim, né, mano? Que eu mereço No caso, hoje é dia 7 de abril Que é... Que é quando eu faço aniversário Mas eu não sei quando que eu vou postar esse vídeo Se é dia 8, se é dia 9, não sei Mas... Três aniversário, né? Parabéns É, depois... Não vai fazer festa A mané faz Depois, depois... Depois... Pega o bom Depois... Depois... Pega o bom Depois, depois... A gente vai fazer um churrasco de noite Vai ou não vai? A gente vai? Então já era, vai fazer o chascão. Pai, obrigado, já sabia que você sabia. Obrigado. Roção, né, graças? Vem aqui, Ro. Se esse cara tá no meio, eu sei que a moto é nova. Meu irmão comprou com o Ro, você sabe quando é coisa de moto, nem só compra com o ro. Até os caras que eu tô comprando ultimamente. Tão tudo junto. Ro, acho que você tem que falar dessa moto. Cara, essa moto é raridade, porque a XJ quem compra, compra pra rodar, pra usar. E o ex-dono não usou muito ela, rodou pouco. E a moto, você me falou que você tinha um sonho de ter a XJ pouco rodada. Geralmente, tipo assim, eu não ligo pra quilometragem, você sabe? Geralmente, uma moto dessa, você encontra com quem? Uns 30 mil km rodado? Daí pra frente. Não que a moto seja muito usada, é um quilometragem boa até, né? Ah, mano, pra quem não sabe, a minha X6 Turbo tem 70 mil km rodado e é zero. Tipo, mal ou menos, né? Mas essa aqui, mano, tem menos de 4 mil. Tem 3.700, você falou, cara, meu sonho é ter a XJ pouco rodada, falei pro Gui e realizamos um sonho, aí deu certo. Difícil, uma das únicas do Brasil pouco rodada assim. É difícil, XJ pouco rodada. Porque, galera, pra quem não sabe, não fabrica mais essas motos. E agora... Difícil, mano, mas graças a Deus deu certo. Ah, eu vou deixar agora com 30 mil km rodado rapidinho. Ah, tem que usar agora, né? Tem que usar. O ex-domo deixou boa pra você usar. Valeu, Rossi, valeu, Gui, agora vai dar um rolê. Vamos dar um rolê agora. Quem vai? Bora pro rolê de moto? Vai, bora. É isso, mano, aguarde o primeiro rolê na rua com a minha moto nova. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto, é nóis, hein? Oi! 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 Legenda Adriana Zanotto